Olá amigos e visitantes do Portal Pós-Info, aqui é Paulo Oliveira com mais um vídeo. Hoje vamos estar mostrando para você esse erro aqui que é muito comum nas TVs da Oi. Olha só, E07 Serviço Oi TV Inativo. Muitas pessoas acabam pagando para arrumar esse problema e eu gostaria de mostrar para vocês aqui como se consegue solucionar esse problema. Na verdade esse problema foi porque a pessoa encerrou o contrato e os receptores que estavam no seu CPF podem ter esse erro aqui. Então é muito simples o passo a passo de solucionar. Vamos lá então. Pega o controle, você vai clicar em menu, é só. Você vai em configurações, aí você vai para o lado aqui até configurações técnicas, clica no meio. Aqui você vai em configurações do satélite, você vai digitar a senha aqui, 31 ou outra que você tiver mudado aí. Aqui você vai deixar a LNB, aqui universal e você vai dar ok aqui. Você vai deixar aqui em 16 e você vai ver se o sinal aqui está bom. Ou seja, pelo menos 80 litros já está um valor beleza. E embaixo 70 também está legal, já está verdinho. Se ele estiver no vermelho é que é ruim. Porém, depois que você faz isso, você dá um ok. Aí você vai fazer o seguinte, o próximo passo. Vamos sair aqui. Vai continuar nesse erro. Você vai pegar seu celular. Vamos então aqui entrar no celular. Você vai em mensagens. Você vai em nova mensagem. Agora você vai escrever o seguinte. Aqui, você coloca para o número. No caso aqui, eu vou colocar um número qualquer aqui. Depois nós vamos colocar o outro. Aqui você vai digitar a mensagem. A mensagem vai iniciar com o nome Elsys. Olha só. Aí você vai colocar o CPF da pessoa que tem o plano. Ou no grátis, tanto faz. E depois você vai colocar o KID. C, A e D. Que é o número que encontra aqui abaixo do aparelho. Olha só. Cada aparelho tem um número diferente do outro. Então, você fazendo esse procedimento, é muito fácil. Você vai enviar a mensagem para esse número. Com a palavra Elsys, o CPF do cliente e a palavra KID. E esperar 30 minutos a 1 hora. Então, o sinal da sua televisão vai voltar ao normal. Ok? Eu vou fazer o processo aqui e vocês vão acompanhar. Mas, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar aí no canal. Nós estaremos respondendo. Ok? Então, vamos agora fazer esse processo passo a passo. Então, galera. Olha só. Já até digitei aqui. Olha só como deve ser feito. Está vendo? Dessa forma. Elsys, CPF e o número do KID. E você clica em Send ou Enviar. Vai aguardar. Olha só. A mensagem foi enviada. Agora é só aguardar. Meia hora a uma hora. O serviço, o receptor vai voltar normalmente. Ok? E olha só, galera. Algumas pessoas, alguns técnicos, fazem esse procedimento. Aguarda, aguarda e continua o mesmo erro na televisão. Mas, vamos analisar. Você abre a caixa de mensagens e procura por uma mensagem da Elsys. No caso aqui, olha só. Essa mensagem. CPF, CMPJ, inválido. Envia novo SMS com a palavra Elsys. Os 11 dígitos do CPF, os 2 dígitos do KID, separados por espaço. Isso eu queria mostrar para vocês porque muitos estão errando nessa etapa. E olha só como devemos fazer. Vou voltar aqui. Prontinho. Olha só. Veja bem. Está tudo correto. Porém, eu não posso dar esse traço ali, não. Não posso colocar aquele traço ali e nem posso dar vários espaços. Está vendo? Eu tenho que deixar separado apenas por um espaço. Dessa forma. Olha só. Vendo agora. Vendo a dúvida, você pode deixar até assim, olha. Olha só. Agora vamos novamente no centro. Prontinho. Foi enviado novamente. Agora vamos aguardar. Prontinho, galera. Agora não retornou nenhum SMS falando de algum erro. Isso significa que o processo está ok. Agora nós vamos ter que realmente aguardar o tempo. E como o tempo é, de certa forma, longo, né? E pode acontecer de demorar um pouco mais ainda do normal. Então vamos estar fechando o vídeo por aqui. Mas possivelmente no final do vídeo eu vou colocar as imagens já do receptor em funcionamento. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não é técnico e não tem celular habilitado, por quê? Esse procedimento só pode ser feito com um celular habilitado na Oi. Se você não é técnico e quer se habilitar, quer trabalhar com a gente, você pode estar pegando o número do WhatsApp aí, adicionando, mandando uma mensagem. E nós podemos estar fazendo uma parceria aí, ok? Então é isso aí. Vamos ficar por aqui. Se você também não deu joinha, deixe o seu joinha aí para nos ajudar. Ou deixe o seu comentário também. Pois isso é muito interessante para todos nós. Então vamos ficar por aqui. Até outro dia. Tchau, tchau. E aí galera, olha só. Como eu prometi para vocês, agora que liberou, estou fazendo um videozinho aqui rapidinho. E vem também no seu celular a mensagem. Ativado com sucesso. Então, é isso aí. Viu? Agora já está funcionando o receptor. E para você que quer ser um instalador da Oi, entre em contato com a gente. A gente pode estar fazendo a parceria aí e você ganhando dinheiro extra. Então, vamos ficar por aqui. Mais uma vez, deixe o seu like aí para nos ajudar. Deixe também o seu comentário. E se inscreva no canal, ative o sininho aí para você receber todas as notificações de vídeos novos. Vamos ficar mais uma vez por aqui. Até outro dia. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto